Fala galera! JJJ, JJJ, Joe, Joe Jack mais uma vez, dessa vez conforme prometido, estou aqui para falar do circuito elétrico que eu coloquei nessa guitarra aqui. Vamos lá! Eu disse que esse circuito era o circuito que eu tinha mais gostado, de todos os circuitos que eu coloquei em StratoCaster, já coloquei um monte, e esse aqui eu achei que ficou muito legal muito interessante, é uma ideia muito boa e que eu acho que eu vou usar daqui pra frente como um padrão de Stratocaster vamos falar um pouquinho sobre um colega nosso, eu até tinha me pedido há muito tempo atrás acho que é Matheus Viano o nome dele pra falar sobre a parte elétrica a instalação elétrica de uma guitarra então vou falar rapidamente, porque isso não é o ponto exatamente aqui eu vou falar dessa ligação aqui, não de ligações elétricas em geral mas só pra não ficar assim, esse ponto sem nó é o seguinte, existem vários tipos de ligação elétrica dependendo da guitarra, a ligação é diferente então eu não sei nem qual é a guitarra dele se ele falou, infelizmente eu não me lembro mas assim, cada guitarra tem a sua ligação específica mas normalmente um circuito de guitarra elétrica tem volume e tone e switch o circuito em si é o switch é pra escolher qual o captador ou os captadores que você quer utilizar o volume, obviamente é pra por volume da guitarra às vezes você tem volumes separados pra cada captador e às vezes você tem, como no caso do Stratocaster aqui você tem um volume geral pros três captadores e o tone os controles de tonalidade que são o foco aqui desse vídeo aqui foi aí que eu fiz a mudança é nisso que eu fiz a mudança existem várias possibilidades diferentes de switch de ligar, ah eu quero ligar por exemplo por exemplo, na Stratocaster não tem como ligar esse e esse aqui ponte e braço ao mesmo tempo sem esse aqui ou os três ao mesmo tempo eu já fiz vídeo sobre isso vou colocar aqui em cima usando o Neckblend não é o caso aqui também já fiz vídeo com o TVX da Fender que é um tipo de potenciômetro específico, diferente vai até o meio, depois do meio pra outra ponta ele atua em outro potenciômetro também vou colocar link aqui mas também não é isso aqui que eu vou falar existe uma ligação de treble bleed no volume que quando você diminui o volume você não perde tanto brilho quanto é o comum de perder brilho nunca falei nisso mas eu acho que o Fábio lá da luteria de banheiro tem um vídeo sobre isso eu vou colocar o link se eu tiver mesmo eu vou colocar o link aqui em cima beleza? então essas coisas são relativamente fáceis de você encontrar na internet você tem vários circuitos no site da CIMO Duncan tem circuito pra quase tudo que você possa imaginar mas esse aqui eu acho que não tem pode ser que eu esteja enganado então o que tem de tão diferente nesse circuito aqui, Jota? tô ficando curioso calma, calma que eu já vou falar o que é é o seguinte num Stratocaster normal, padrão o volume é esse cara aqui e esses dois aqui são controles de tonalidade mas e aí você vai pensar comigo aqui são três captadores, né? como assim só dois controles de tonalidade se são três captadores? porque o que acontece é o seguinte num Stratocaster padrão num Stratocaster padrão esse cara aqui esse tone aqui controla esse cara aqui e esse último tone aqui embaixo controla o do meio ou seja o captador da ponte não tem controle de tonalidade você não pode cortar o agudo dele qual é a grande sacada dessa ligação aqui? é que você pode primeira coisa você pode com esse cara aqui do meio controlar o 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 e um para o tone geral dos dois captadores da Telecaster. Ok? Ok. Então, esse cara aqui é geral. Bom, e esse aqui? É geral também, só que esse cara aqui é um tone normal. O que um tone normal de extrato faz? Exatamente o que eu vou fazer aqui. Normal, e aí eu corto ele. Ele corta os agudos quando você fecha. Ele não dá mais grave, ele corta os agudos. Isso aqui é o que a gente chama em elétrica, em eletrônica, de um filtro passa-baixa. O que quer dizer isso? Passa-baixa-frequência. Ou seja, corta as altas frequências. Ele não dá boost, ele não é ativo em um extrato padrão e ele não é ativo aqui também. Ele é passivo. Ele só corta as frequências altas, por isso ele é um passa-baixa. Para que eu quero isso? Sei lá. De repente você quer fazer alguma coisa mais grave e você tem aqui o seu cortador de agudos aqui. Que é como atua qualquer tone de guitarra normal por aí. Vocês já estão adivinhando o que esse aqui faz? Dole uma, dole duas, dole três, acertou quem falou que esse aqui vai cortar as frequências graves. É exatamente o contrário do que esse cara faz. Esse cara corta as frequências agudas. É o normal de qualquer tone. Esse aqui vai cortar as frequências baixas. Vai tirar o grave da guitarra. Vamos dar um exemplo? Som normal. Reparou? É um som mais magro. Ó. Esse tone aqui tá tirando as frequências graves da guitarra. Dos três captadores. Vamos ver na ponte como é que fica. Vou tirar. Bom, e para que eu quero cortar grave? Gente, é o seguinte. O som da guitarra normal provavelmente você não vai querer cortar grave não. Porque o grave dá um som bonito na guitarra. Eu sei que muita gente vai dizer, pô, mas ficou feio. O som ficou magro demais. Só que, numa banda, você muitas vezes não vai querer que o som da sua guitarra conflite com o vocal, conflite com o baixo, conflite com algum outro teclado. Então, num som de banda, isso aqui quebra um galho enorme. Às vezes o grave da tua guitarra, ele tá batendo com outros instrumentos. Você quer um som e aí você não quer, você quer evitar isso. Isso acontece muito na mixagem também. Ah, mas eu posso ir no amplificador e mexer no controle. Claro, lógico. Assim como esse aqui, né? Você também pode. Quer tirar o agudo, vai no amplificador e tira o agudo. Mas você ter esse controle na guitarra é uma mão na roda, às vezes. Às vezes você não tem nem acesso próximo ao amplificador. Às vezes a guitarra tá ligada direto numa mesa. Então isso aqui é um tremendo quebra galho pra você colocar ao melhor o seu som junto com outros instrumentos. Às vezes você precisa tirar um pouco de grave da sua guitarra. E isso aqui é uma tremenda mão na roda. Agora deixa eu dar crédito pra quem merece o crédito. Eu li sobre isso no blog Louco por Guitarra, no LPG. Eu tive uma guitarra uma vez que fazia isso. Só que eu nunca me liguei. Nunca me toquei. Era uma chavinha. Ligava, desligava e eu achava... Ah, mas esse som tá ficando muito magro. Na verdade ela cortava muito. Essa aqui não tá cortando tanto. Eu ajeitei, depois eu vou falar no circuito. Eu ajeitei de um jeito que ela não tá cortando muito. Eu testei vários capacitores aqui. E resistores, né, resistências. Pra cortar num ponto que fosse melhor pra mim. Então aqui eu tenho os três captadores. Os três estão sendo alterados pelos controles de tonalidade. Um corta agudo e o outro corta grave. Então assim, ficou muito legal essa combinação. Antes que vocês me perguntem... Isso aqui é um humbucker, tudo bem. Ah, você não explitou? Explitei. Coloquei aqui. Tem um push-pull aqui. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Ponte. Não tem nada a ver com o negócio do Tony não. É só pra... Porque eu sei que algumas pessoas vão perguntar isso. Então já tô adiantando. Olha lá. Esse é o humbucker ligado. Tá explitado. Tá só com uma bobina aqui. Eu liguei meio ao contrário do que algumas ligações normais tem. Quando você puxa, ele fica... É... Espletado. Eu coloquei ao contrário. Por quê? Porque eu prefiro... Espletado. Eu prefiro uma extrato no seu padrão normal. Ou seja, três single coils. Né? Ah, mas esse aqui não é exatamente um single coil quando dá raio espletado. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Tô simplificando aqui o papo, tá? Eu prefiro três singles do que HSS. Então eu deixei no apertado, que é o padrão, eu deixei funcionando como o humbucker espletado. Quando eu quero o humbucker mesmo, aí eu puxo esse cara aqui que é o push-pull, puxo ele no meio e aí eu tenho o humbucker com toda a força. Se eu quiser cortar o grave do humbucker, beleza. Fica até mais evidente. Concordam comigo? Então, quer dizer, ficou super versátil. É... Muito inteligente isso aqui, tá? Então, por isso eu tô dando os créditos aí pro pessoal do Ouro Pug Guitarra. E... Lá também tem o link, eu vou colocar também aqui, pra você calcular os valores da resistência e do capacitor, que são extremamente... Importantes esses valores. Se sair um pouquinho, ele já muda completamente o ponto de corte. Esse cara aqui, a gente usa normalmente 2-2-3, né? Ou 4-7-3, ou 3-3-3, né? O capacitor. É... Não muda tanto assim. Esse cara aqui, se trocar o capacitor um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele dá uma baita diferença. E aí você pode adaptar de acordo com o seu gosto, né? Pro meu gosto ficou perfeito. É exatamente o ponto que eu queria que cortasse, mas isso eu só consegui depois de umas... 3 ou 4 experiências aqui, de bota capacitor, tira capacitor, solda, tira solda, bota outro, bota resistência, troca resistência. Aí eu fiquei... Vou mostrar o circuito já, pra vocês verem como é que é. Pessoal, vamos tentar entender, então, o que que eu fiz aqui na parte elétrica. Normalmente, uma extrato tem um volume e dois tones, só que são... É um volume geral, um tone pro captador do braço e um outro tone pro captador do meio. O captador da ponte não tem controle de tonalidade numa extrato normal. Nesse caso aqui, desse circuito, o que que eu fiz? O volume continua normal, né? Aí tem um tone geral para a função normal que ele tem numa extrato, que é quando você diminui o valor do potenciômetro, né? Ele fica grave, a guitarra fica mais grave. Na verdade, ela não fica mais grave, ela só corta o agudo. Só que ao invés desse circuitinho pequeno aqui, né? Do capacitor aqui, com esse potenciômetro, atuar só em cima do neck, só do captador, do braço, ele tá atuando geral aqui, na saída do switch. Porque normalmente ele tá ligado nesse cara aqui, então ele só funciona no neck. Ele só atua normalmente, esse pot aqui só atua no neck. Do jeito que eu fiz aqui, tirando aqui do output, do switch, da saída do switch, ele tá atuando sobre todo o som da guitarra, sobre os três captadores, né? O que que acontece com o outro aqui? Eu tô usando esse outro aqui pro treble tone, que é pro tone de agudos. Esse aqui é um tone de graves e esse aqui é um tone de agudos. Esse aqui é o corta alta e esse aqui é o corta baixa. Ou seja, deixa passar as altas frequências, deixa passar os agudos tirando os graves. O circuito é relativamente parecido, né? Só que aqui vocês vejam que o capacitor, ele tá ligado nessa perna aqui e a massa do potenciômetro. Esse aqui não, esse capacitor aqui, que é ordem de grandeza dez vezes menor do que esse outro aqui, e tem que ser, se não for não vai funcionar direito, ele tá ligado aqui nessas duas pernas aqui. Enquanto que essas outras duas aqui estão em curto, tá vendo? Tem um curto aqui no meio. E aí esse circuito de tone aqui ainda tem uma resistênciazinha aqui, de 470K no meu caso, que tá entre essa última perna aqui do pote e a massa do potenciômetro. Os valores que eu usei foram esses aqui. no capacitor normal, do tone normal, o corta agudo, eu usei 0.022, 0.022 microfarad, que é o padrão, o 223. E no corta grave eu usei um capacitor de 0.0015 microfarad, que é o 152. Esse número geralmente vem impresso no próprio capacitor. 223 nesse caso, 152 nesse caso aqui. E a resistência aqui é de 470K ohms. Esses valores são muito importantes. Eu errei na hora que eu instalei a primeira vez, coloquei um capacitor maior aqui e não adiantou nada. Ele não cortou porcaria nenhuma. Depois eu troquei por um muito baixo e ele cortou tanto que parecia que o som não tinha virado nada na guitarra. Então, a impressão que eu tenho é que ele é mais sensível do que esse aqui. Você pode mudar o valor desse cara aqui, mas qualquer pequena mudança vai fazer muita diferença no ponto de corte desse circuito de corta graves. Então, assim, o valor que eu estou usando é esse. É o 152 aqui e 470K na resistência. Mas você pode usar outros valores, mas assim, aí eu não sei como é que vai ficar o som. Aí você vai ter que testar. Tem algumas diferenças de ligação aqui, né? O alt aqui vem pra cá, mas já viria normalmente, tá? Vem pra cá também o alt do switch, né? Esse aqui está em vermelho. E esse laranja aqui liga o meio do volume, que normalmente sairia direto pro jack. Ele liga aqui com essa perna aqui do treble tone. Então, tem algumas mudanças de circuito. O jack, né? A saída final pra guitarra. O positivo é esse aqui, vermelho. E o negativo é esse aqui, em azul. Três potenciômetros aqui, normais. Esse aqui de 250K, padrão. A ou B aí é com você, né? Qualquer dia a gente fala sobre essa história de potenciômetro A ou B. 250K no tone normal e usei um de 500K nesse treble tone aqui, nesse corta graves aqui. Por que 500K? É um 500KB nesse caso aqui. Porque foi sugerido lá pelo blog Louco por Guitarra e eu tinha um aqui e usei esse de 500KB mesmo. Então, a ligação elétrica é isso aí. A diferença é que eu usei um push-pull aqui porque eu tinha um humbucker, né? E aí eu coloquei o push-pull pra poder... podia ser nesse ou podia ser nesse, tanto faz. Ou até no volume, né? O push-pull foi só pra explitar o humbucker. Mas não tem nada a ver com o circuito do tone em si. O circuito de tone é esse. Então fica um volume normal, geral, um corta agudo geral pra todo mundo, pros três captadores. E esse aqui também, um corta grave geral pros três captadores. Então esses dois caras vão atuar sobre os três captadores. Esse cortando agudo e esse cortando grave. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu adorei essa forma de fazer a ligação elétrica. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda aí, podem perguntar. Até a próxima! Aquele abraço!